Veja nas imagens de uma câmera de segurança e que o homem de camisa branca está de boa, tranquilo, em uma das calçadas da Avenida Santa Leopoldina, em Itaparica, Vila Velha. Do outro lado da rua, uma mulher atravessa. Ela é amiga da vítima e estava em direção a um centro de estética. A vítima está dentro do carro, esperando para encontrar a amiga. Enquanto a mulher anda na rua, o homem de branco vai até ela e fica por perto. Nesse momento, a vítima sai do carro, tranca o veículo e, na sequência, é abordada. O criminoso levou o carro com tudo dentro. A vítima é a Roberta, que toda semana vai ao mesmo lugar realizar procedimentos estéticos. Todas as quartas-feiras eu faço uma drenagem, depois que eu fecho o salão, aí era por volta de 8 horas, 7h40, 8 horas, fechei o salão e fui fazer minha drenagem. Chegando lá, eu estacionei em frente à estética e só que a moça que faz a minha drenagem, ela tinha saído que ela mora em frente. Ela ficou me aguardando lá e ia descer. Esse assalto aconteceu aqui na Avenida Santa Leopoldina, que corta os bairros Poqueral de Itaparica e Praia de Itaparica. É um lugar muito movimentado, com vários carros, dia e noite. Porém, à noite, o movimento é um pouco menor. O crime aconteceu ali na frente, naquela calçada, onde aquelas duas mulheres estão conversando, ali que aconteceu o assalto. Só que o que chamou a atenção foi que o bandido estava aqui na região muito antes desse crime acontecer e ficou por aqui sofitando a situação. Câmeras de segurança flagraram que ele ficou cerca de 10 minutos aqui nessa calçada, próximo de uma farmácia. Ele ficou aqui, nessa posição em que eu estou, encostado no poste, olhando quem passava para ali, para cá. Inclusive, cruzou com a vítima que veio até aqui à farmácia para comprar uma coisa antes de entrar no veículo e ser roubada. De acordo com a vítima, ele ficou esse tempo todo estudando a melhor hora para dar o bote e roubar o carro. Eu saí da farmácia, o ladrão já estava me fitando, já estava me observando. Eu passei por trás dele, ele estava de bermuda, camiseta, chinelo, normal, muito tranquilo. Passei por ele, eu entrei dentro do carro, coisas de cinco minutos para ela descer. Ela desceu, ele ficou observando ela em frente ao portão, ela atravessou a rua e ele foi atrás dela. Passou por ela, aí ela já bateu no vidro do carro e falou, estou aqui. Eu desci, travei o carro, fui para frente e dei de cara com ele, ele me abordou e falou, a chave. O veículo levado é esse que aparece nas imagens, mas o prejuízo não parou por aí. Do carro tinha minha bolsa, tinha as toalhas do salão, as coisas que eu peguei para levar para casa. Nem toda a bolsa tinha uma quantia de mil e trezentos e poucos reais, que estava numa bolsinha separada do caixa. E mais meio quilo de cabelo, que foram 250 gramas de cada cliente que me encomendou, que eu trabalho com mega ré. A Roberta explicou que só com os cabelos, ela deixou de ganhar mais de 40 mil reais. Nesta quarta, ela recebeu uma ligação de uma pessoa que achou a bolsa dela na rodovia do Sol e recuperou alguns pertences. E essa não é a primeira vez que ela é vítima da criminalidade. Dois anos atrás eu fui assaltada dentro do meu salão com arma na cabeça por dois caras de moto. Quem mora e trabalha por aqui reclama muito da insegurança. Nesta semana, mostramos aqui na TV Vitória um outro assalto, na mesma avenida. Dessa vez, uma fotógrafa foi abordada na frente de uma creche, onde iria fazer uma sessão de fotos para o Dia dos Pais. Três homens desceram de um veículo e realizaram a abordagem, enquanto ela tirava equipamentos do porta-malas. Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que a Guarda Municipal realiza patrulhamento constante no município. Já a Polícia Civil disse em nota que o caso segue em investigação na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e que até o momento o carro não foi localizado.